Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, seus americanos de Araque. O mundo inteiro parou para ouvir a notícia de que a Harley Davidson vai lançar finalmente as motos do Line Up, as motos que vão ser, que vão continuar na companhia no ano de 2021. A notícia saiu ontem, anteontem, dia 9, em várias revistas do mundo, algumas saíram do dia 10, outras soltaram notícia no dia 11 e a notícia vem exatamente depois do lançamento da Harley Davidson, de um vídeo lá no YouTube mesmo, então eles deixaram um vídeo lá mostrando que esse modelo ou esse lançamento está agendado para o dia 19 de janeiro do ano de 2021. É, meus amigos, todos nós estamos na expectativa aí para saber o que vai ser da Harley Davidson, vou colocar o vídeo para vocês aqui, então ele fala aí que pela primeira vez, deixa eu colocar na tela cheia, aí vocês estão vendo aí, belezinha, pela primeira vez, deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil, volta. O vídeo começa com a motoca antiga rodando, quem está assistindo aí pelo YouTube tem a oportunidade de ver, quem não está assistindo pelo YouTube tem a oportunidade de ver pelo próprio canal da Harley Davidson no YouTube, tá? Então o vídeo começa mostrando aí uma pessoa andando numa motoca mais antiga, mostrando nos tempos anteriores, né? Porque ele quer, a ideia é trazer todos juntos num único evento mundial, ele diz isso aí, para apresentar as novas motocas aí do ano de 2021. E é interessante, pessoal, que algumas motos são mostradas, bem nesse trecho aqui, que está aparecendo aí na tela para vocês, algumas motos são mostradas no vídeo, então a gente vê ali motos da linha Touring, principalmente a Road Glide, a Ultra, né? E vemos também uma moto que se parece muito com a Fat Bob, né? Com a Fat Bob, que foi o lançamento da moto aí no ano de 2019, que ela passa para a família, ou 18, se não me engano, para a família Softail, tá? E realmente nós esperamos aí que a Harley Davidson faça esse lançamento e que tenha novidades aí, né? Todos estão, todos, na expectativa de encontrarmos novidades, com certeza, absoluta, né? Então, a notícia publicada em vários sites do exterior, sites americanos, sites indianos, todos eles trazem aí essa novidade da Harley Davidson, todos estão muito apreensivos com os modelos 2021, tendo em vista que a companhia passa por um grande momento de reestruturação, né? Então, todos nós sabemos aí que haverá, com certeza, absoluta, um enxugamento nos modelos de motocicletas. Hoje a Harley tem quase 40 modelos de motocicletas nos Estados Unidos, e isso vai ser enxugado com certeza absoluta. A ideia é de que dentro de cada família, né, haja um enxugamento de modelo, de modelos, na realidade, uma diminuição no número de cores das motocicletas, e tudo isso, então, vem associado à nova política da empresa, que é exatamente fazer essa redução da disponibilidade de motocicletas no mercado mundial, né? Um foco maior naquelas áreas prioritárias, que é onde acontece o maior movimento econômico, onde são vendidas mais motocicletas, um resgate da história da marca, focando a produção de motocicletas naquelas motos que atendem um público mais fiel, mais específico, né, reduzindo o número total de motocicletas zero quilômetro colocadas no mercado, e com isso aproximando o preço das motos usadas com as motos zero quilômetro, né, a partir do momento em que as usadas, elas, com certeza absoluta, terão um ganho de valor, né, nas negociações aí de motocas usadas. Aliado a isso, a companhia quer também investir pesado no brand, né, na marca, né, trabalhando aí com toda a parte de acessórios para as motocas, né, então está previsto em uma nova linha de acessórios genuínos, Harley Davidson, obviamente, vai custar o olho da cara, né, pessoal, a gente sabe aí que isso não é brincadeira, né, também uma linha totalmente nova de roupas para atender o público, que é fiel à marca, né. De qualquer maneira, todos estamos com uma grande expectativa, um evento ao vivo, mundial, eu já fiz a minha inscrição no evento, vou participar com certeza absoluta, e vamos trazer vários vídeos aí, à medida que as notícias, elas cheguem aí para nós, né, dentro deste universo da Harley Davidson. O evento é tão importante que ele vai ser apresentado aí, até por celebridades, e nós temos aí já a confirmação e as reportagens, todos os sites trazem, confirmam a participação como apresentador do evento, do Jenson Momoa, para quem não se lembra, ele é o cara, o ator americano que faz o player ali do Aquaman, no filme do Aquaman, né, ele é um entusiasta da Harley Davidson, ele é motociclista, então ele vai estar apresentando todo esse evento de lançamento das motocicletas Harley Davidson linha 2021. O que é estranho esse ano, pessoal, é que geralmente este evento já deveria ter acontecido, na realidade, em 2020, né, o que nós todos esperamos é que as montadoras, elas tragam as notícias pelo menos com seis meses de antecedência, até mesmo preparar o mercado, né, infelizmente a Harley Davidson esse ano, que foi um ano, né, com todos os processos pandêmicos aí, né, e todos os processos de redução da empresa, jogou isso para o ano de 2021. Obviamente foi uma jogada estratégica, né, para criar também uma especulação, isso eu me lembro muito bem, está dentro dos planos da empresa do Rewire, né, de criar uma especulação, uma expectativa no mercado para que quando os produtos sejam introduzidos, eles estejam aí, ou tenham, uma aceitação maior do público consumidor. E lá no dia 22 de fevereiro de 2021, está programado também, está programado um lançamento mundial da nova motoca, da Panamérica, né, que é uma moto que nós teremos aí na categoria das motos Trail, da Harley Davidson, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês o vídeo que fala exatamente da Panamérica, tem um vídeo aqui que eles publicaram no site, está aqui, ó, Panamérica Virtual Event Harley Davidson, né, então o vídeo, ele mostra aí uma pessoa desbravando diversos outras, né, rodovias de terra, né, no caso, mostrando aí, obviamente, meu vídeo ia travar no meio da exibição do podcast, né, mas agora voltou de novo, nós temos aí, então, uma pessoa fazendo literalmente um off-road da melhor qualidade, nessa moto que promete dar uma sacudida geral no mundo das motos Big Trail, né, então a Harley entra de cabeça neste universo motociclístico, né, pessoal. Então, pessoal, é isso aí, vamos terminando por aqui o nosso podcast, né, então, lançamento global da Harley Davidson, no dia 19 de janeiro de 2021, nós faremos com certeza absoluta toda a participação e acompanhamento do evento aí e traremos pra vocês em primeira mão todas as notícias que vierem com relação ao novo line-up, a nova linha de motocicletas 2021, que é esperado com bastante entusiasmo, mundo afora, esse foi mais um Moto Diário News Podcast, notícias que aparecem a qualquer momento à medida que elas vão surgindo aí nas melhores do ramo, beleza? Temos todos um excelente final de semana hoje, sexta-feira, graças a Deus, uma excelente viagem daqui a pouco. Moto Diário News Podcast volta. Valeu! Americano de Araque, Moto Diário News Podcast, notícias do meio do dia, trazidas pra você, meu amigo!